Conversa com o meu povo Aqui estamos, querido irmão, querida irmã para retomar a nossa série de programas da Conversa com o meu povo Meu agradecimento muito sincero ao querido padre André Teles que me substituiu durante esse período que fui para a Assembleia dos Bispos depois para a viagem sobre a qual comentaremos agora mesmo Agradecimento pela sua presença, pela competência, pela seriedade de sua atuação aqui no programa Conversa com o meu povo Aproveito para mandar um abraço para a paróquia do padre André Teles que é a paróquia do coração de Jesus no Distrito Industrial em Ananindeua Um abraço de forma especial para a juventude na jornada vocacional deste ano uma grande presença de jovens desta paróquia Parabéns a todos vocês Parabéns porque vocês estão envolvidos também na preparação da participação da nossa arquidiocese na jornada mundial da juventude Aproveito também para dizer a todas as paróquias que se envolvam porque nós temos muitas atividades programadas nesta preparação da nossa presença do ícone de Nossa Senhora e da cruz da jornada mundial da juventude É bom que todos nós estejamos envolvidos para que a participação nossa seja da forma mais forte e mais bonita possível Nós teremos no outro final de semana No dia 19, nós teremos o lançamento do show Bote Fé Vai ser lá na praça da Basílica Santuário de Nazaré E a partir das 17 horas E toda a juventude de nossa arquidiocese é convidada a se fazer presente Eu estarei lá no final deste encontro de lançamento também do show Bote Fé que vai acontecer aqui em Belém no dia 20 de outubro no dia da Romaria da Juventude dentro da quinzena do Sírio de Nazaré E é importantíssimo que todos nós estejamos muito envolvidos e participemos intensamente de todas essas atividades Eu quero compartilhar com vocês a experiência feita durante estes dias Todos sabem que a cada ano durante nove, dez dias os bispos todos do Brasil se reúnem para realizar a Assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil São dias muito intensos de atividades, de orações, de debates de aprofundamento de temas O assunto mais importante desta Assembleia que foi a quinquagésima Assembleia na história da CNBB E eu fazia as minhas contas Já é a vigésima primeira Assembleia que eu participo desde que fui nomeado bispo porque exatamente são 21 anos de minha ordenação episcopal E posso dizer-lhes o quanto significa em experiência de comunhão, de crescimento, de participação na vida da Igreja O assunto principal foi a Palavra de Deus como animadora, animação bíblica de toda a atividade pastoral da vida da Igreja no Brasil Tivemos muitos outros assuntos Um deles é aquele que está ligado à comissão da qual eu faço parte que é a Comissão Episcopal para os Textos Litúrgicos Nós já aprovamos mais uma parte da nova tradução do Missal Romano para o uso no Brasil e estamos avançando nos trabalhos Nós temos os tradutores que fazem o trabalho depois temos uma comissão de cinco bispos e devemos rever ponto por ponto, parágrafo por parágrafo de toda essa nova tradução do texto latino do Missal e outros muitos assuntos que nós tratamos Então a Assembleia dos Bispos é momento de comunhão, de intercâmbio, de conhecimento de participação, de crescimento em nossa consciência de vida de Igreja Já estava programado que eu viesse aqui no meio da Assembleia no domingo que é o dia livre dentro da Assembleia eu vim aqui no sábado 21 e devia dar posse, como dei a posse ao Padre Jonas na paróquia de Águas Lindas Manifesto de novo meu agradecimento ao Padre Redi que por alguns meses estará trabalhando como vigário paroquial da paróquia de Santa Rita e o Padre Jonas que agora assume a paróquia de Santa Terezinha em Águas Lindas Na manhã do dia 22 quando eu chegava para celebrar a Santa Missa dando a posse ao Padre Jonas eu recebi a notícia que o Padre Ange vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora das Vitórias quando se paramentava para celebrar a Santa Missa teve um ataque cardíaco e veio a falecer todos podem imaginar a consternação que foi para todos nós a primeira atitude que tive antes da Missa foi dirigir-me até o Sacrário para fazer a entrega da vida desse sacerdote porque depois dessa Santa Missa eu tive, é claro, que ir para Marituba paróquia Nossa Senhora das Vitórias para me envolver com tudo aquilo que era necessário eu sentia que Nosso Senhor quando eu me aproximei do Sacrário e você sabe que no Sacrário está não uma lembrança, mas a presença viva de Jesus daí o fato de que todos nós quando nos aproximamos do Tabernáculo do Sacrário fazemos a genuflexão em adoração para manifestar o reconhecimento da presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo nas reservas eucarísticas que ali permanecem no Sacrário é por isso que tem uma lâmpada acesa eu senti que Nosso Senhor só respondia a minha oração com uma palavra que Ele inspirou dentro de mim Ele já chegou posso dizer-lhes que todas as emoções que vieram depois não diminuíram a certeza que estava em meu coração tomamos todas as providências e também tomamos a decisão Gilberto, fundador da Comunidade Católica Obra de Maria da qual fazia parte o Padre Ange o Padre Pedro, paroco de Nossa Senhora das Vitórias e eu dirigimos-nos então depois de alguns dias para levar o corpo do Padre Ange à costa do Marfim, na África o seu país de origem todos podem imaginar o que significa todos esses trâmites de levar o corpo de uma pessoa falecida e era o pedido da sua família que nós encaminhássemos o corpo para ser ali sepultado acabamos chegando na costa do Marfim no sábado seguinte à morte do Padre portanto, no dia 28 à noite e a chegada com todas as emoções da família levamos para uma funerária onde o corpo ficou durante alguns dias até o sepultamento que aconteceu na sexta-feira da semana passada e aí a experiência que vivi nesses dias na África que foi muito intensa tal experiência e eu quero agradecer a Deus e compartilhar com o meu povo aquilo que vivi ali e eu cheguei as emoções todas da família no domingo domingo do bom pastor no domingo 29 celebrei a Santa Missa em sua aldeia de origem que está perto de Abidijan na própria Arquidiocese de Abidijan uma missa muito bem participada a Santa Missa a liturgia em francês eu celebrei a missa e depois dirigi uma palavra ao povo o paroco daquela paróquia fez a homilia e assim nós tivemos um belo momento de encontro de oração de muita fé da parte do povo daquele lugar após a Santa Missa segundo a cultura do lugar tivemos que reunir toda a família a pessoa mais velha da família que é o irmão mais velho do pai do padre Ange dirigiu aquele encontro então há um momento em que eles devem receber a notícia que é dada por nós depois eles dão a notícia da família depois devem oferecer um agrado uma bebida e as pessoas devem acolher este oferecimento como sinal de que gostam da hospitalidade depois almoçamos numa casa de religiosas voltei para Abidijan e à noite já viajei de noite algumas coisas que ficaram dentro do meu coração um sacerdote padre Jean-Claude ele me disse quando estávamos nos dirigindo para o aeroporto para retornar de Abidijan ele disse Dom Alberto o senhor não sabe o que significa o seu gesto para a nossa cultura a sua viagem aqui para ficar praticamente um dia nessa lonjura significa mais do que um ano de muitas palavras eu disse para ele e significa muito para mim porque um sacerdote que eu ordenei e só viveu nessa terra três meses ainda que já esteja há quase dois anos em Belém mas deixou aqui uma marca tão positiva mas morreu com três meses de sacerdote dos mais de 150 padres que eu já ordenei até hoje é o primeiro que é chamado para junto de Deus e era uma sensação de paternidade era um filho que Deus chamava para junto de si então foi essa troca e a igreja a vida cristã é dessa forma troca de delicadezas de atos de amor de caridade é bom nós vivermos assim a vida da igreja eu dou graças a Deus por tudo que experimentamos o Gilberto Barbosa da obra de Maria o padre Pedro e eu a paróquia Nossa Senhora das Vitórias que viveu de uma forma magnífica mesmo no meio da dor todas essas realidades que experimentamos imagine o grupo de coroinhas dessa paróquia aliás magnífico muito bem formado pelo padre Ange esse grupo de coroinhas que se derramava em lágrimas no momento da sua missa de corpo presente que celebrei na paróquia Nossa Senhora das Vitórias os seminaristas que me diziam ele era um grande formador o seminarista me falou ele podia corrigir qualquer coisa porque ele tinha uma forma para falar as coisas para se expressar repleta de caridade um sacerdote com um perfil espiritual muito profundo nosso arquidiocese deu um presente ao céu é bom conversar com o meu povo dizendo essas coisas que são de família coisas que são de coração permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta continuando essa conversa com o meu povo estamos de volta na conversa com o meu povo hoje é um dia importante festivo para a nossa arquidiocese de Belém nós celebramos o primeiro aniversário da ordenação episcopal de Dom Teodoro Mendes Tavares bispo auxiliar desta nossa arquidiocese de Belém há um ano atrás eu estava na República de Cabo Verde para ordenar o bispo no dia de Corpus Christi de 2011 nós o recebemos solenemente e todos certamente concordam comigo o que significa o presente que Deus nos concedeu com a chegada do novo bispo auxiliar de nossa arquidiocese Deus seja louvado Dom Teodoro eu lhe agradeço muito pela sua competência pela sua atuação pastoral pela sua convivência na Assembleia dos Bispos nós dois Dom Teodoro e eu podemos comentar contar a muitos outros irmãos bispos algo que é muito nosso nós vivemos numa comunidade de bispos Dom Vicente Zico que é uma espécie de patriarca nosso Dom Teodoro e eu três gerações diferentes vivemos uma experiência de comunhão muito profunda de convivência de respeito de ajuda mútua e é bom que todos tomem conhecimento o dom de Deus que é esta presença dos três bispos uns com os outros na nossa vivência de comunhão e de serviço ao povo de Deus e de anúncio do evangelho em nossa arquidiocese de Belém Dom Teodoro chegou com uma grande competência teológica e pastoral uma experiência missionária na Amazônia porque trabalhou muitos anos na prelazia de Tefé no estado da Amazonas depois a sua formação acadêmica com o seu mestrado em teologia na área de ecumenismo a sua especialização na área do desenvolvimento sua formação em línguas no inglês e no francês e todo o seu trabalho como religioso como provincial que foi dos padres espiritanos eu posso dizer a todos o que significou este grande presente que nós recebemos na arquidiocese de Belém consolida-se cada vez mais a sua atuação nos vários campos como bispo auxiliar e vigar geral presença nas paróquias as crismas as visitas pastorais a organização da pastoral na área ribeirinha de nossa arquidiocese nas ilhas e daí por diante uma série de atividades e de presenças muito importantes de nosso bispo auxiliar Dom Teodoro Tavares Mendes um grande abraço para Dom Teodoro e quem me escuta na parte da manhã me acompanha ainda receba o convite porque hoje às 18 horas a Santa Missa na Basílica de Nazaré transmitida pela nossa TV Nazaré e ao final da Santa Missa nós faremos o lançamento do DVD e do livro com o sermão das três horas da agonia o sermão das sete palavras que foi neste ano pregado por Dom Teodoro as pessoas que desejarem poderão adquirir este livro que terá a sua renda destinada aos trabalhos nossos da Fundação Nazaré de Comunicação e também o DVD porque todos poderão e tenham a certeza que este é um instrumento precioso de meditação de oração de formação que temos nas mãos a partir dessa dedicação desta seriedade de vida e de ministério de Dom Teodoro nosso Bispo Auxiliar parabéns Dom Teodoro pelo primeiro ano de sua vida de Bispo que você possa viver muitos e muitos anos o seu ministério episcopal e o seu serviço a nossa Arquidiocese de Belém seja muito feliz como Bispo como pessoa no serviço do povo de Deus nós temos hoje duas perguntas as quais quero responder agora prestem bem atenção na primeira pergunta que vem de Enderson Santos na paróquia Cristo Peregrino eu queria saber porque o senhor quis ser Bispo muito obrigado Enderson olha a sua pergunta é muito simpática você coroinha e da paróquia Cristo Peregrino ninguém inventa de ser Bispo não é que eu quis ser Bispo eu era sacerdote padre eu senti o chamado de Deus para ser padre e era sacerdote lá na Arquidiocese de Belo Horizonte que é a minha origem e em 1991 eu recebi uma cartinha dizendo assim o Santo Padre o Papa João Paulo II era o Papa da época nomeou você como Bispo Auxiliar de Brasília foi a minha primeira nomeação para facilitar responda com um telegrama nesses termos concordo com a carta número tal é desse jeito que alguém é nomeado Bispo e assim eu acolhi aquela carta é claro com muita emoção com muito temor e tremor porque ser feito o sucessor dos apóstolos Enderson ser feito Bispo é algo muito sério eu respondi depois deixei o trabalho em que me encontrava como sacerdote no dia 6 de julho de 1991 eu fui ordenado Bispo trabalhei por 5 anos na Arquidiocese de Brasília como Bispo Auxiliar depois por 14 anos como Arcibispo de Palmas no Tocantins e já são 2 anos com a graça de Deus que sou Arcibispo Metropolitano aqui dessa nossa querida igreja de Belém eu aproveito a sua pergunta Enderson para recordar que todos nós temos um chamado de Deus temos uma vocação você precisa fazer essa pergunta e todos os meninos e meninas crianças adolescentes e jovens precisam fazer essa pergunta na vida o que Deus quer de mim e se Deus o chamar para ser sacerdote espero que você saiba dar uma resposta e a sua pergunta serve para eu apresentar esse convite vocacional a você e tantas outras pessoas porque nosso Senhor está chamando eu tenho certeza disso no último domingo eu celebrei a Santa Missa lá em Benfica na paróquia Nossa Senhora da Conceição e ali eu celebrei o rito de admissão de acolhida de nove seminaristas da teologia que agora são considerados oficialmente candidatos às Sagradas Ordens é o nosso seminário que cresce é a vida e a formação dos nossos jovens que um dia serão sacerdotes e aí um grande abraço a paróquia Nossa Senhora da Conceição de Benfica pela preparação uma celebração primorosa muito participada muito viva que aconteceu no último domingo parabéns Padre José Luiz Padre Vladian Padre Jaime Diácono Silvio e toda esta bonita paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Benfica com as suas diversas comunidades foi muito bom estar com vocês mais uma vez no último domingo agora temos uma pergunta que vem de Tereza que é também da paróquia Cristo Peregrino eu quero agradecer imensamente o nosso pastor Dom Alberto Itaveira pelo trabalho maravilhoso que ele tem feito pela nossa metrópole da Amazônia pelo Pará transmitindo sua conversa com o meu povo e também pelo trabalho do retiro espiritual da quaresma onde a gente pode meditar a palavra de Deus em silêncio no nosso coração sem perder tempo assistir outros programas na televisão seria bom que todos nós católicos nos voltasse para esse programa tão especial nas nossas vidas obrigado eu que agradeço Tereza então vocês viram é um gesto de delicadeza da Tereza da paróquia do Cristo Peregrino não era tanto uma pergunta Tereza eu devo aproveitar a oportunidade para nessa conversa dizer uma palavra a você e a todas as pessoas que nos acompanham através da nossa TV Nazaré cada um de nós precisa responder a Deus e ser fiel a sua palavra ao seu amor e é tão importante quando nós fazemos isso eu não tenho direito como bispo de ficar acomodado parado em meu canto ao contrário eu tenho a responsabilidade de colocar-me a serviço do povo de Deus na igreja todos somos assim todos somos chamados a esta participação na vida da igreja todos temos um lugar e veja só é aqui eu tenho uma carta não é tanto uma pergunta mas uma carta que vem da Elane da pastoral carcerária lá do Bengui é uma mensagem bonita que ela fez e certamente está distribuindo porque mandou uma cópia para mim uma mensagem para o dia das mães leio somente uma parte as verdadeiras mães caminham com Cristo só por elas terem dado a luz aos seus filhos por mais que sejam tenham corrido risco de vida mas não abortaram pelo seu verdadeiro amor que elas têm por nosso Senhor que enviou os seus filhos e daí por diante ela desenvolve toda uma reflexão e certamente está colocando à disposição também da pastoral carcerária muito obrigado Elane da pastoral carcerária e é lá da paróquia do Bengui um abraço para todos que fazem parte desta pastoral carcerária aliás estamos na semana do encarcerado ontem nós tivemos no auditório do colégio de Santo Antônio a abertura da semana do encarcerado temos várias atividades durante o ano e na sexta-feira celebrarei a Santa Missa às 18 horas de encerramento desta semana do encarcerado a missa será na Basílica de Nazaré um abraço de Acuna e todas as pessoas que trabalham na pastoral carcerária desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém do encarcerado do encarcerado do encarcerado